Que dia bonito para construir alguma coisa! Hoje realmente é um dia bem legal! Hum, aqui tem a nossa ponte, os jet skis estão lá na frente do parque de diversão, aquele avião bem legal também. Eita, tem alguém ali na barraca do beijo! É a Estezinha! Dá pra ver ela daqui? Ai, o que a Estezinha tá fazendo na barraca do beijo? Não, 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 tomara que nenhum menino apareça por ali! Tomara que não, tomara que não, tomara que não! Eu vou aparecer ali então! Hum, será que já foi alguém? Estezinha! 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 Oi, Lopes! Oi, tudo bem? Eu tô ótima! E você? É, mais ou menos! É, por que mais ou menos? É, ah, nada não, mas o que que você está fazendo na barraca do beijo? Ah, eu tava lá em casa, daí não tinha nada pra fazer, você sabia? Nada? Nada! Aí, eu vim dar uma volta no condomínio, vi a barraca, vi que tava aqui, e aí eu fiquei aqui na barraca do beijo esperando alguém vir! Mas veio alguém já? Sabe quem que veio? Quem? Você! Uh, que susto! Você trouxe diamante? É, não, na verdade, eu ia te chamar hoje já! É? Pra quê? Se você está sem nada pra fazer, é, eu estava com a ideia de construir uma montanha russa! Uma montanha russa pra gente brincar? É, você quer brincar? Eu só vou se você me der um beijinho! Não, isso não pode! Então vamos, vamos! Vem, vem, Estésia, vem! Ai! Olá! Você está afim de participar da barraca do beijo? Eu tô indo? Tô brincando! Ai, 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 ai! Vamos, vem, vem, vem! Vamos ali, que hoje mais cedo chegou uma baita de uma encomenda! É? Chegou uma encomenda de itens para a construção de uma montanha russa! Você que pediu pela internet? Foi eu que pedi! Ah, só pra gente brincar? É, na verdade, vamos ter que trabalhar! Construir uma montanha russa não é fácil! Ah, eu vou ter que construir? Ah, se você quiser, você pode ficar olhando e me dando apoio! Ah, eu vou te dar apoio, é melhor! Eu acho que eu não sou muito boa pra construir! Eu sou muito forte, isso vai ser facinho! Ah, aonde que vai ser? Lá em cima? Não, vai começar aqui, volta aqui! Vamos começar daqui mesmo! Olha o tanto de blocos! Nossa! E? A armadura é minha? A armadura é a roupa pra montanha russa, pode pegar! Tá! Eu vou vestir a minha aqui também! E pronto! É, outra coisa! Eu vou começar a montanha russa daqui, o que você acha? Calma aí que eu tô me trocando, não tô vendo! Você é muito devagar! Ih, de capacete você fica muito diferente! Ah! Ih, caiu! Eu também! Fui te empurrar e eu caí, vamos voltar lá! É, você vai ficar de capacete mesmo? Eu vou? Vai que você faz alguma coisa errada e eu caio! Tá bom, tá bom! É, então eu vou começar desse ponto aqui, o que você acha? Acho que vai ficar bem legal, isso mesmo! Então, ó, você pode ir colocando os trilhos? Posso, posso! Hum, eu vou subir pra cá, aqui vai ter uma baita de uma subida! Assim! Ai, eu nunca construí! Agora, uma montanha russa vai ter uma curva pra cá! A gente pode ir até o parque de diversão! Verdade! Na verdade, o parque vai começar na garagem, então! Aqui na nossa casa! Na minha casa, quer dizer! Imagina! Quem que tem uma montanha russa em casa? Ninguém! Eu! Eu tô construindo uma, agora eu tenho! É verdade, vocês são todos diferentão! Aqui vai ter um morrinho! E até chegar lá vai demorar muito! Terminamos a construção da montanha russa! Agora faltam os trilhos! É? Já tá no final? Já está no final! A montanha russa, olha o tamanho! Ficou bem grande, né? Tá bem gigante! Ela vai muito rápido! Eu tenho medo de montanha russa! Por quê? Porque vai muito rápido! Mas é legal, divertido e radical! É, é muito radical! É essa palavra mesmo! Você tem mais trilhos? Eu tenho! E aqui está a nova montanha russa! Nossa, ela ficou tão grande! Dá até medo! Eu vou primeiro pra testar, tudo bem? Ah, mas com certeza você vai primeiro! Só toma cuidado que ali, lá na ponta, tá vendo? Tem uma super queda! É perigoso! É perigoso! Pega o seu carrinho, eu vou voltar ali em cima! Ah, você já pode ir ali! Sabe ali do lado da piscina? Como assim ali do lado da piscina? A montanha russa termina lá em cima! Você pode me esperar lá! Tá, tá, tô indo lá! Eu tô indo, Estesinha! Tchau! Ah, essa montanha russa é muito legal! Eu tô descendo! Nossa, até o Rafael está ali! Estou indo! Estou indo! Vou passar por dentro da árvore agora! Agora chegou a hora da super queda! Uhul! Essa montanha russa é a mais radical de todos os tempos! Aqui está o parque de diversão! Dá pra ver o condomínio! E agora eu já estou voltando para a casa muito, muito veloz! Eu já estou vendo Estesinha! Estesinha! Você está chegando! O Lucas! Ai! Ai! Ele está chegando! Ele está chegando! Ih! Cheguei! Fui tudo bem? Deu tudo certo? Deu tudo certo! Só aquela queda ali que deu medo! Deu um friozinho na barriga! Peguei seu carrinho! Agora é a sua vez! Então vamos lá! Vamos lá! Até o Rafael gostou e ficou aqui olhando a construção! Daqui a pouco ele vai lá participar também! É que eu acho que ele está esperando a mandinha! Vai! Vamos ir ali na garagem de novo! E agora chegou a sua vez! Ai! Eu estou muito nervosa! Dá pra gente ir junto! Você vai e eu vou logo atrás! Tá! Eu vou... Me dá o carrinho! O seu carrinho está aí! Vai! Entra no carrinho! Aperta o botão! Ai! Ai! Por favor! Eu vou apertar! Um! Dois! Três! E foi! Ai! Eu estou indo junto! Estesinha! Eu estou indo! Eu estou indo! Ai! Nossa! Que queda! Ai! Agora uma subida! Uma subida! Ai! Muito rápido! Muito rápido! Lopes! Espera por mim! Ai! Ai! Você está na subida! Ai! Caiu! 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 Ai! 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 Eu acho que me machuquei! Estesinha! Você está bem? Não! Eu acho que eu machuquei meu braço! Como? Não acredito! Na queda! Balançou muito o carrinho e eu bati meu braço! Não! Eu não acredito! A montanha russa está com alguma falha! Estesinha! Você está bem? Não! Machucou meu braço! Espera! Vem aqui! Vem aqui um pouco! Vem aqui! Vamos ficar ali na sala! E eu vou ligar para o médico! Dá um beijinho que Sarah! Um beijinho? É! Aonde que machucou? Aqui no meu braço! Mua! Aí! Agora já está até melhor! Mas ainda está doendo um pouquinho! É! Você pode descansar aqui um pouquinho! Tá bom? Eu não sabia! Eu não sabia que a montanha russa tinha esse problema! Mas eu fui e não aconteceu nada comigo! É porque eu acho que eu sou fraquinha! Mas você tem que descansar então! Já que tem esse problema! Depois eu vou ver e reformar a montanha russa então! Ok! Eu vou deitar um pouquinho! Vou deitar um pouquinho! Tá! Tudo bem! Eu vou deixar você aqui e mais tarde eu volto! Tá bom? Tá bom! Então tchau! Tchau! Até assim! Tchau!